Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e sejam bem-vindos a mais um episódio daquele modpack que eu tô trazendo aqui pra vocês Onde simula a experiência de se construir uma fazenda no Minecraft Bem no estilo Harvest Moon, bem no estilo Stardew Valley Eu não oficializei isso aqui como uma série ainda, mas vocês estão gostando muito dos episódios que eu tô lançando Eu lancei dois vídeos já, eu vou deixar o primeiro na descrição pra vocês poderem assistir E o último episódio, ou o segundo, pegou 40 mil likes Eu acho isso muito da hora, porque significa que vocês estão gostando e vocês querem mais Então eu pensei, ah velho, se a galera tá curtindo, eu vou trazer mais sim pra eles Eu vou continuar trazendo e ver quanto tempo eles vão gostar e realmente vocês continuarem pedindo mais e querendo mais Isso aqui pode virar uma série, beleza? Então se vocês quiserem, vocês sabem o que fazer galera, é fácil mesmo É só você deixar o seu joinha aí e apoiar a série Porque quando você deixa o seu like, você me mostra o que você quer mais Como eu disse, eu vi lá que o último episódio pegou 40 mil likes Caraca, a galera tá curtindo menos essa bodega, então eu vou trazer mais pra eles Então eu tô aqui trazendo E nesse exato momento galera, eu tô pegando aqui umas madeiras de carvalho Ah Jess, por que vocês estão pegando madeiras de carvalho? Porque se vocês observarem bem pessoal, a gente mora, olha só, numa ilha A gente tá morando numa ilha, eu pensei em fazer uma ponte bem simplesinha aqui Só pra conectar os dois lados, tá ligado? Ah, então, ó o Midas, e aí Midas, tudo bom meu querido? Tá, eu acho que eu vou pegar só mais uma madeira aqui Ah, eu coloquei um monte de peixe pessoal, eu pesquei um monte de peixe e coloquei pra ser vendidos Porque lembrando que a gente precisa juntar dinheiro pra conseguir, galera Um monte de dinheiro, né? Pra conseguir construir lá a próxima parada, seja lá qual for, da nossa fazenda Seja um rancho pra animal Sei lá, tem tempo que a gente pode fazer uma loja pra nossa fazenda barra cidade e tal, entendeu? Então a gente precisa disso Ó, eu vou fazer aqui galera, um monte de slabs Vai ser uma ponte podrona pra começar, tá? Aí, ó, eu vou vir aqui, deixa eu ver o ponto melhor Tem uma pontinha bem aqui assim, ó Que eu acho que é a forma mais fácil de conectar com o outro lado A gente vem aqui, ó E começa a colocar Eu acho que assim tá bom já, ó Será que eu consigo colocar? É meio chato colocar nadando, viu? Mas ó, vai rolar, ó Ah! Sabia que isso ia rolar, pessoal Aí ó, foi, beleza Show, show, show Aí ó, pronto, já criamos uma conexão aqui Deixa eu só arrumar isso aqui Beleza Aqui ó Pronto Pontezinha muito simples Depois se a série continuar A gente pode fazer uma ponte mais bonitinha, tá ligado? Fazer uma ponte mais bonitinha Mas por hora O importante é ser funcional E a gente conseguir fazer a conexão Bom Eu vi no último episódio, galera Que uma forma da gente conseguir Ah, muito dinheiro É fazer missões É concluir missões aqui Pra essa galera E por exemplo Essa mulher aqui, ó A Jade Ela tá pedindo Pra eu conseguir Ah, quer ver? Ai! Desculpa! Peraí Ela tá Ela tá Tem um item pra me dar? Ah não, eu dei pra ela Uma sapling de presente Ah tá, beleza Ah, eu tenho que conseguir Pelo que eu tinha conversado com ela Nove dessa hard turn Porque eu acho que é o que eu tô plantando Nesse exato momento É isso mesmo A hard turn, pessoal Então eu tenho que tá sempre regando aqui Pra gente poder crescer E conseguir mais uma etapa Da nossa missão Inclusive Deixa eu já plantar mais uma árvore aqui Porque como eu sempre digo pra vocês A gente tá muito ruim de árvore, galera Então vamos plantando aqui E aí, ó É fazer É crescer, galera É esperar essas plantas crescerem Pra gente conseguir Pelo menos nove delas Aí como vocês viram no último episódio A minha maior fonte de renda no momento Tá sendo peixe, galera Porque dá bastante dinheiro E aí se você não viu o último episódio Lá eu explico Como é que a gente faz Pra ganhar esse dinheiro Que é esse ouro Que você tá vendo ali em cima No topo superior No canto superior direito Vê o último episódio Que eu explico direitinho Como é que eu faço Pra conseguir essa grana Tá ligado? Aí eu fico pescando aqui Aí eu consigo peixe Vem aqui, né Na nossa cestinha de venda Coloca aqui E aí amanhã Eu pego o dinheiro Levo mais ou menos umas 24 horas Pra poder conseguir o dinheiro Olha aí, rapaziada A gente conseguiu Calma Essas paradinhas aqui Que é o que a gente precisava Só que A gente não tem nove ainda, não Nossa A gente conseguiu oito E aí? Como é que eu faço Pra conseguir mais? Porque se eu plantar Não tem nem como plantar Parece, galera Que se eu coletar Cinco flores pra ela Ela me dá Mais um saco Dessa semente aí Pra gente poder plantar mais E aí, consequentemente Conseguir nove Tô pegando várias flores De uma vez Porque Só pra poupar tempo Tá ligado? Aqui tem muita flor Ó, se bem que eu não tô pegando Flor de mod Eu não sei se flor de mod Funciona Poderia muito bem funcionar, né galera E ajudar demais Porque o Biomes or Plant Ele adiciona muita flor, galera Muita flor Mas por hora Eu só vou pegar flores Que não são de mod Beleza? Ok, eu acho que agora tá bom Vamos lá Pegar um novo saco de semente Dessa Tulipa aí Pra gente conseguir Concluir o objetivo Que ela pede Ó, beleza Conseguimos aí, ó Beleza Pronto Ela me deu aqui o saco Oxe, cadê? Peraí Calma Oxe Cadê o negócio? Eu dei pra ela Ela não aceitou Olha aí, galera Peguei mais flores aqui Olha só Ó, elas são tão lindas Obrigado Ah, por favor Nascendo, galera O arco-íris ali Tem Saturno ali Que a gente consegue ver A olho nu Que é gigantesco no céu Mas galera Notícia boa Meus amigos Conseguimos finalmente Um monte Isso aqui, ó Isso aqui é bom De mais da conta A gente conseguiu 12 agora Agora sim, ó 13 Beleza Então vamos conversar Com essa senhora aqui Pra ver se a gente consegue Muito dinheiro, ó A gente tá com 1700 ainda Pessoal Olá de novo Parece que você não tem 9 Ué Como que eu não tenho? Como é que eu não tenho, moça? Isso aqui é o que? Será que eu tenho que botar aqui Pra ela aceitar? Ó, ó Eu tenho exatamente, ó Eu vou tentar deixar separadinha 9 hard tunips Não é isso que você tá pedindo? Será que eu tenho que botar na minha mão? Agora vai Ah, agora sim Tem que estar na minha mão, galera Você fez um trabalho fantástico Fazendo essas hard tunips crescerem Eu ia ficar com elas Mas você pode ficar com elas No meu lugar Eu não quero que você Perca seu tempo Comigo Eu deveria provavelmente dizer Que você pode vender Qualquer coisa que crescer Por dinheiro Isso eu já tô sabendo É, galera Basicamente tá ensinando você A utilizar aquela caixa Que a gente já sabe utilizar Mas ela tá falando aqui Que eu deveria conversar Com o irmão dela Que eu deveria construir A loja O quanto antes, galera A loja Que você pode comprar com ele Que, querendo ou não É a mais barata em termos de dinheiro Você precisa de bastante madeira E bastante pedra Mas em termos de dinheiro É a mais barata Ok? Aí eu vou conseguir Acho que vender mais coisas Com ele Ganhar mais dinheiro Entendeu? Não ganhei dinheiro nenhum Mas pelo menos vou vender Essas paradas aqui Por mais que, como ela disse Eu não vou ganhar muito dinheiro Infelizmente Eu consegui essa semente aqui Turnip seeds Vou plantar elas aqui Beleza Será que essa aqui vale mais? Eu preciso aumentar A nossa área aqui, né galera A nossa fazendinha Preciso organizar isso melhor Depois, pra falar a verdade A cenoura até agora não cresceu Não tô entendendo Por que tá demorando tanto tempo Tá ligado? Mas ela não cresceu nada Até agora, pessoal Aqui ainda tem mais umas Hard turnip aqui também Vou vender, velho É galera Isso aí quebrou minhas pernas Porque eu tô achando Que eu vou ter que arrumar dinheiro Pescando mesmo, velho Porque Vai, vai É o jeito É a única parada Que realmente tá dando dinheiro Tá ligado? É pessoal A gente realmente precisa da loja Porque eu tava pesquisando Olha que interessante Parece Que se você comprar a loja Você destravar ela A gente consegue comprar alface Alface, galera Cada uma alface Durante a estação da primavera Que é o que a gente tá Ela dá 250 de ouro Por alface Então imagina que a gente planta Umas 8 alfaces De uma vez só Imagina o tanto de dinheiro Que a gente vai conseguir, velho Isso vai fazer com que a gente Consiga destravar Até outras construções Então a gente precisa Muito mesmo Dessa loja Que é um dos itens Das construções mais importantes No momento Eu tô vendo uma luz ali Bem interessante, rapaziada Olha um baú Que da hora, mano Tem um baú ali, velho Eu vou descer lá Rapidaço Vamos lá Olha que chique, mano Parece uma caverninha Mas é uma construção de stone bricks Vamos ver aqui, ó Nossa, peixe Maravilha, mano Nossa, que delícia Que delícia Será que eu consigo encontrar mais disso? Ai, meu Deus Um guardia ali, galera Salto correndo Pescador aqui, ó Jazz ghost É fazendeiro Mas também é pescador Quem, quem Quem cuida de vaca Também cuida de peixe Nossa, eu podia achar Uma outra caverna Tipo essa, hein Nossa, ia ser bom demais Tem umas Casas do Patrick Ele é legal Mas eu não quero explorar isso agora, não Mano Eu queria ver Se eu achava uma outra casinha dessa Com um monte de peixe Porque ia ser muito bom, velho Que me poupar Tem que ficar pescando Que nem louco Deixa eu ver se eu acho, galera Tomara que sim Tomara que sim Ali, ó Encontrei mais um, pessoal Encontrei mais um Olha que chique, mano A casinha ali embaixo, ó Vamos ver aqui Xablau Já chega descendo Tomara que seja mais peixe Eu nunca desejei na minha vida Ter que abrir um baú E encontrar peixe Encontrei peixe, peixe, peixe Muitas cinturas E um livro de Quando uma arma É construída Oh Intrigante, galera Por que eu tô tentando imitar o Faustão, velho? Eu tenho problema na cabeça Bom, galera, ó Já deu bom Ó, esse aqui vai dar um dinheiro Ó 13 Puppet Fish Meu amigo Isso aqui vai dar dinheiro demais Mas pera aí, ó Pera aí Agora eu me empolguei, mano Agora eu quero achar mais coisa Ih, mas aqui já tô chegando no gelo, né Aí é ruim Aí é péssimo Porque eu não vou ficar olhando debaixo do gelo Pra poder achar tesouro Eu quero, eu quero No mar abertão Quente Gostoso Vamos dormir Que eu tô achando que vai vir uma bolada de dinheiro, galera Olha aí, ó Vamos ver quanto que a gente vai conseguir Vai vir bastante grana E... 3 mil Boa 3 mil e 200, velho Nossa Esse tesouro foi a melhor coisa que aconteceu Beleza, galera Aí agora Eu não consigo conversar com esse cara ainda Mas o que que acontece, galera? Eu tenho 3 mil pra comprar a loja Mas A gente ainda precisa de outros recursos Eu me lembro bem A gente vai precisar de um pack de pedra refinada Ou seja A pedra não é cobblestone É a pedra normal Então a gente já pode vir aqui, ó Desse aqui rapidinho E vir atrás De pedra Tá? Vou precisar de bastante pedra Pior que nem tem carvão aqui Eu nem sei onde é que tem caverna aqui, galera Mas vambora, ó Eu vou começar, então Pegando aqui um pack de pedra E a gente precisa Ó, tem carvão aqui Boa, boa, boa Maravilha, mano Era o que eu precisava A gente vai precisar de em torno de umas 150 madeiras brutas de carvalho, pessoal Então a gente vai precisar de muita madeira bruta Mas vamos nessa Vamos coletar tudo que a gente precisa Maluco! Eu devasto até a floresta, galera Se liga só o tanto de sépia em que eu replantei Sempre replante, galera Pense no ecossistema em que você vive Bom Agora eu acho que rola Porque eu tô aqui com 64 pedras E muita madeira, mano Pra vocês terem noção Se liga só, galera Vamos no shopping aqui do Yulef Olha só A gente para a nossa General Store A gente precisa de 64 pedras Que a gente conseguiu 192 madeiras E 3k de ouro Ela É a que menos precisa de ouro Mas de longe É a que mais precisa de madeira e pedra Tá ligado? Então vamos comprar aqui, ó Buy Comprei Beleza Aí agora a gente tem aqui A nossa blueprint Caraca, essa loja é grande, hein? Onde é que eu vou botar essa bodega, velho? Será que eu boto aqui? Ah, nem eu queria botar bonitinho Nossa Eu vou botar lá na água, velho Olha lá, galera Que doido Não, mas calma Não vou fazer isso, não Eu vou botar pra cá, assim, ó Aqui, ó Será que aqui vai? Ah Hum, não Vai ficar feio Caraca, mano Eu não sei onde pôs isso aqui, não, pessoal Vou botar aqui pra baixo, então Aqui, ó Não Aqui, ó Nossa Tá bom Tá bom Aqui Confirme Beleza Aí o Yuli Vai lá trabalhar, ó Tá indo lá Tomara que eu não tenha soterrado A casa Qualquer coisa, galera A gente Depois Dá uma abrida Aqui nessas terras Aqui, ó Descavugo Aqui, ó Mas beleza, ó O cara vai começar a construir Nesse exato momento Eu acho Ah, ele tá arrumando ainda Tem muita coisa pra arrumar Vou fazer o seguinte, pessoal Vou deixar o cara trabalhando aí Vou atrapalhar ele Não Quem sou eu pra trabalhar? Pra atrapalhar o trabalho De homem digno, não é verdade? Então vamos fazer o seguinte Eu vou ficar aqui dentro Vou esperar terminar a construção E aí a gente volta pra ver Como é que é essa loja Galera, acho que esse é o momento Histórico da nossa série Porque pela primeira vez Eu tenho uma série No meu canal Que não sou eu Que faço as construções Trabalha aí, Yuluf Por todos os anos Que eu fiquei construindo Tudo nas minhas séries Sur vivo Então Trabalha, vagabundo Olha aí, mano Valeu, Yuluf Que casão Nós ganhamos Tá ligado, tio? E nós temos um novo Hobbitante aqui Ah, tá Eu soterrei a casa Eu sabia que eu ia fazer isso, galera Mas tudo bem Isso aqui a gente conserta depois, galera Olha só Vamos fazer um tour aqui por ela Rapidinho, ó A gente abre aqui Tá vendo? Isso aqui é de boa Podemos até fazer uma escadinha Show aqui pra ficar Vamos dar uma volta aqui, ó Que deve estar uns buracos aqui, ó Tá vendo? Não, tem que não Yuluf Caraca, você fez um trabalho muito bom, hein? Tá de parabéns Ó, não tem buraco nenhum, galera Eu acho Olha que bonitinho Até tem uma paradinha aqui Que a gente pode botar alguma coisa depois Esse cara constrói muito bem, viu? Melhor que eu A inteligência artificial Bom Ela trabalha, pessoal É a Jenny A Jenny Ela trabalha De Segundas Às quintas Não, na terça E quinta à sexta Sério? Só quatro dias da semana? Aí, galera Ela parece vender um monte de coisa Nossa Nossa, que é grande, hein? Tá Vamos ver aqui, ó Ah, tá Ele ainda não tá no horário De comprar as coisas dela Olha o tamanho Ah, não Tem outra pessoa aqui, velho Tá Johan Nu O bagulho aqui é grande, galera Tem coisa aqui, ó Tem um monte de parada Tem manteiga Manteiga E manteiga Mas, como eu disse pra vocês, galera Agora sim A porca tos o rabo Pra Algo bom Basicamente vai ser o seguinte Agora A gente vai conseguir, galera Uns produtos melhores Tá ligado? Agora nós vamos conseguir Uma explantação Que dá realmente dinheiro Como eu disse Alface Vai dar 250 conto, moça Que eu não te conheço Mas, tudo bem A gente vai explorar isso No próximo episódio Caso vocês queiram, galera Vocês querem ver a gente ficar rico Começar a fazer Criar um rancho Pra ter animal, por exemplo Show de bola? Pois é Se vocês quiserem, galera Deixem muitos joinhas aí Que eu trago um quarto episódio Pra vocês, ok? Eu ficando por aqui no vídeo de hoje Até a próxima Falou Tchau, pessoal Tamo junto